E aí, caro prevencionista, muito bem-vindo ao canal SST na Prática. Vou te pedir um checklist, não um checklist de segurança, mas é um checklist aí de coisas básicas, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificação aqui pra poder seguir sempre os nossos conteúdos e sempre se atualizar das coisas que a gente posta. E também conhecer nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Equai e conhecer nosso site sstnapratica.net. Bora pra vinheta! Então, promover a segurança no meio de trabalho é fundamental pra evitar acidentes e pra manter o bem-estar dos colaboradores. Nesse processo, é essencial o uso do equipamento de proteção individual, os famosos EPIs. O EPI, ele é recomendado pra proteção dos trabalhadores em atividade que ofereçam risco à saúde física desses colaboradores. Segundo o anuário estatístico do Ministério do Ministério do Trabalho, em 7 anos ocorreram mais de 16 mil mortes decorrentes do acidente de trabalho. E muitas dessas situações, por falta ou uso incorreto dos EPIs. Para prevenir acidente de trabalho dentro do ambiente da empresa, cobrar o uso e ensinar como se usa é essencial. E esse vídeo vai tratar de todos esses assuntos que giram em torno dos EPIs. Primeira coisa, vou tirar aqui, cabelinho tá bagunçado. O que que é o EPI? O que que é o equipamento de proteção individual? Ele é um dispositivo que tem a função de proteger o trabalhador sobre alguns riscos, sobre alguns perigos. O principal objetivo desse equipamento é proporcionar segurança dos colaboradores no ambiente de trabalho. O EPI não vai eliminar o risco, mas ele vai reduzir possíveis riscos de acidente, a exposição a esse risco. Entre os principais equipamentos de proteção individual do trabalhador, é possível citar óculos de proteção, capacete, máscara, protetores auriculares, luvas, botas. Mas, Bruno, o que que diz a legislação? A legislação trabalhista prevê que as empresas são obrigadas a fornecer os equipamentos de proteção individual aos empregados quando eles estão expostos a riscos no ambiente de trabalho, na execução das suas tarefas. E essas regras estão previstas lá na NR6. Se você olhar a NR6, talvez quando você for esse vídeo pode estar atualizado ou não, tá? Lá na NR6, no item 651, vai estar lá. Cabe a organização quanto ao EPI. Adquirir somente o aprovado pelo órgão em âmbito nacional, ser competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Orientar e treinar também os empregados, os colaboradores. Fornecer gratuitamente os EPIs aos colaboradores que sejam adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Vai estar tudo lá na legislação, tá? Tudo lá na NR6 e também em outras legislações, tá? Como NR1, que vai estar lá, que a gente tem que registrar o fornecimento ao empregado, podendo ser adotado ficha, sistema eletrônico, inclusive até mesmo por sistema biométrico e também exigir o uso, essas coisas do tipo, tá? E responsabilizar-se pela higienização, manutenção, enfim. Então, tem bastante legislação que cobra a obrigatoriedade do uso, beleza? Agora, quais são os tipos de equipamentos? Os equipamentos de proteção individual são determinados a partir da função do trabalhador e também do risco que ele corre na sua atividade. Cada equipamento de proteção individual, ele vai ter como função prevenir algo específico. Por exemplo, o capacete, tá? Proteção para a cabeça. Ou os protetores auriculares, que é proteção para o ouvido. Ou a máscara, proteção ali para o nariz. A bota, proteção para os pés. A luva, proteção para as mãos. Então, a gente tem que escolher o EPI adequado a cada situação. Mas como que se vai escolher isso? Para escolher o equipamento de proteção individual adequado, a empresa, ela precisa analisar os possíveis riscos do ambiente e verificar a necessidade de cada situação para cada trabalhador que está exposto. É fundamental ainda conhecer as normas trabalhistas e as responsabilidades da empresa em cada atividade. Sendo assim, para escolher o EPI adequado para a empresa, a gente tem que analisar o ambiente de trabalho da empresa, identificar os riscos presentes em cada atividade, classificar os riscos, riscos físicos, riscos ergonômicos, químicos, biológicos, riscos de acidente, conferir as normas, a norma que trata sobre isso. A NR6, que é a norma obrigatória sobre essa questão, avaliar a durabilidade e a qualidade dos EPIs, verificar conforto, ajuste e a personalização de cada equipamento para que o EPI seja adequado à necessidade de cada funcionário. E também, olha só, consultar as especificações do fabricante de cada equipamento para comparar ali os possíveis benefícios de cada um deles. E aí, a gente vai fornecer treinamento para que o colaborador saiba utilizar o equipamento de produção individual da maneira mais segura possível e que ele entenda que aquele equipamento é para aquele risco e por aí adiante. Então, é mais ou menos assim que funciona a lógica dos equipamentos de produção individual. O uso do EPI, ele protege ali o trabalho, não só o trabalhador, mas a empresa também na relação trabalhista, uma vez que a legislação vai exigir que a organização ofereça e entregue e registre. Então, logo ao ofertar os EPIs e exigir o uso, a empresa está em conformidade com as legislações trabalhistas e se precavendo ali, até ao aviso de um processo trabalhista, está com tudo resguardado. O uso dos EPIs exige que a empresa adote uma série de boas práticas para que, de fato, os EPIs garantam a segurança desejada em cada situação. E lembre-se, é necessário explicar como utilizar cada equipamento, como ajustar, quais acidentes ele pode prevenir, quais também as limitações de cada EPI. Cada detalhe é importante para que o trabalhador esteja devidamente instruído no uso do EPI. Bom, o vídeo de hoje era isso, um vídeo curtinho sobre a EPI aqui, tá? Nada mais que isso. Inscreve no canal, dê o teu like, compartilha esse vídeo e até o próximo dia. Um forte abraço!